Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JQuery. Hoje vamos aprender uma função de espera, que é a função delay. Bora pra prática. Então pessoal, olha só, vamos aprender sobre a função delay hoje aqui no nosso curso de JQuery, que é basicamente para poder gerar uma espera, gerar um tempo de espera antes de executar alguma coisa. Basicamente o delay vai gerar esse tempo pra gente. E olha só como que eu vou usar a função delay, eu já deixei preparado aqui, né? Seguindo aquele mesmo código aqui das aulas anteriores, pra gente não perder tempo, né? Criando um código aqui do zero, nós vamos entender como que funciona a função delay. Precisei dar um tempo, gerar um atraso antes de executar uma tarefa? Delay nessa tarefa, independente se ela tá alinhada ou não. Vamos ver o funcionamento disso daqui. Por exemplo, a gente deixou um botãozinho aqui para aumentar. Então, olha só, vamos apontar aqui para o nosso elemento de ID caixa, que é o camarada que a gente está trabalhando. E vamos, eu quero aumentar, então vamos colocar, pode ser em animate ou não, vamos colocar em animate, né? Pra ficar bonitinho aqui, ó. Animate, eu quero aumentar. Então, width, 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 e ele tá com 200, eu vou aumentar ele para 500, tá? 500 pixels. Beleza. Lindo, maravilhoso. Quando eu clicar neste botãozinho, ele vai aumentar no animate aqui para 500 pixels. Mas olha só, eu já quero colocar, deixa eu colocar ali no diminuir aqui de uma vez. Diminuir, pra voltar para 200 pixels. Beleza. E já funciona, tanto aumentar quanto o diminuir. Beleza. E notem que ele aplica a animação assim que eu clico. Se eu quiser gerar esse atraso, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso? Basta eu usar o delay da seguinte maneira. Antes da função que eu quero chamar, eu vou colocar o delay. Porque a gente já viu que no jQuery eu posso ir aninhando as coisas. Então, ele vai chamando a função, ele cria uma fila, tá? E ele vai chamando essas funções aqui à medida que elas estão aninhadas. Na ordem que elas estão aninhadas. Então, se eu quiser um delay aqui, ó, de 2 segundos, 2000, porque aqui tá em milissegundos. Vocês vão ver que ele vai, eu vou colocar um delay aqui também, ó. Delay de 2000, também, de 2 segundos. Vocês vão ver que ele vai esperar, aqui ó, atualizei, 2 segundos antes de aumentar. Tá, aqui ó, cliquei, tan, 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 agora que ele foi. Beleza? A mesma coisa no diminuir, ó. Diminuir, esperando, 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 agora que ele foi. E aí, é só ir aninhando as coisas. Agora, por exemplo, eu quero outro animate aqui, pra altura. Então, eu vou copiar. Só que antes, eu vou colocar um delay, também de 2 segundos. Beleza? Esse tempo aqui, a gente define. E colo o animate aqui. E aí, eu quero, é, pra altura. Rate. Rate. Pra altura de 500 pixels. Olha só, como que vai funcionar esse esquema aqui, ó. Aumentar. Galera, ele espera 2 segundos pra ir aumentar. Agora, espera mais 2 segundos pra aumentar de novo. Beleza? E se tudo eu quero aumentar e diminuir? No mesmo esquema. Beleza, aqui ó, vou copiar tudo aqui, certo? Com os delays, com tudo, vou colar aqui, ó. Então, depois do delay de rate, que é aqui, ó, o it rate, eu volto pra o it 200, delay e volta pra rate 200. Então, na mesma sequência de animação, ele vai aumentar e diminuir. Mas tudo com intervalo de 2 segundos, ó, esperou 2 segundos, espera mais 2 segundos, espera mais 2 segundos, espera mais 2 segundos e volta. Beleza? Então, esse é o delay. Não tem muita dificuldade. Precisei utilizar o delay, coloco ele aqui na frente do que eu quero esperar. Então, animei as minhas funções, animei as minhas funcionalidades aqui dentro de jQuery. Antes de executar, eu preciso esperar, coloca o delay. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, sem delay nesse camarada aqui. Eu vou deixar, eu não vou trocar o nome dele não, vou deixar como diminuir mesmo, tá? Mas sem os delays, ó, sem os delays, tira todos os delays, tira esse delay aqui também, tira esse delay aqui também, tira esse delay aqui também, beleza? Ó, então agora eu tenho esse camarada aqui que faz com delay e esse aqui que faz sem delay. Sem delay, ó, sem delay, tira vendo? E esse aqui que faz com o delay em cada uma das tarefas. Show de bola, pessoal! Viram como que é simples a aplicação do delay, tá? Esse foi o conteúdo download de hoje. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente nas nossas redes sociais. Você que tá contribuindo com o Pix do nosso canal, meu, muito obrigado. Você faz parte do nosso time, meu, muito obrigado de coração, você tá ajudando a levar esse conteúdo gratuito de qualidade pra todo mundo. Te espero na próxima aula, hein? Um forte abraço e tchau, tchau!